Fala galera, uma boa tarde, bem-vindo ao meu canal Asconia da Tom de Azul Hoje eu estou aqui para fazer o vídeo para vocês, para mostrar como é um navio de cruzeiros por dentro Vou mostrar para vocês algumas coisas, eu estou aqui no MSC Sinfonia E eu estarei mostrando para vocês como é que, algumas partes do navio Para que vocês possam ficar familiarizado com o navio por dentro Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou com um mapinha, para poder mostrar para vocês um pouco do detalhe do navio Mostrando aqui que cada lugar tem as coisas, tem shopping, boutique, perfumaria, joalheria Então esse aqui é um mapinha que todo passageiro que entra a bordo do navio recebe para poder se identificar dentro do navio E através desse mapinha, a gente vai meio que se orientar aqui para que vocês possam entender Olha, o navio tem comida e bebida, shopping, entretenimentos, família e diversão, esportes, quer dizer, academias, essas coisas Então é uma coisa completa E aí, continuando aqui, vocês podem estar vendo aqui, todo o planejamento do navio, cada deck, as cabines, como funcionam, onde estão certos lugares, está vendo aqui Aqui, marcado de amarelo, café, onde tem o negócio de excursão, informação de viagens, área do shopping, galeria, restaurante Então eu vou mostrar para vocês algumas partes do navio de acordo com esse mapinha aqui Para que vocês possam ficar habituados para saber como é o navio Nós estamos agora aqui, no café Lei Baroque, no sexto andar Esse aqui é o sexto andar, a cafeteria Lei Baroque Então, daqui você consegue analisar Aqui estamos no sexto andar, ali, né, olhando, aproveitando aqui embaixo Essa é a recepção do quinto andar, depois eu mostro para vocês no mapa, né Mas estamos focando aqui no sexto andar, na cafeteria Lei Baroque Conforme você vai andando no navio, né Você pode estar olhando aqui exatamente o lugar que você está No caso, esse ponto vermelho aqui, ó Eu estou aqui, ó, no sexto... é, no deck 6, né Nessa área aqui do navio, ó Aqui é a frente, né, o fundão Então eu estou aqui no comecinho do navio, ó No sexto andar, depois do café Baroque Aí vai andando, ó Então aqui também é um ótimo localizador, né Tem um mapa, tudo, planejamento É bem legalzinho, né Aí, continuando, né A gente vai andando um pouco mais para frente para mostrar outras áreas Bom, continuando aqui nosso mapinha Agora eu estou aqui, ó San Remo Cassino Deck 6 Que é o San Remo Cassino no Deck 6, né Então aqui é o Cassino de um navio, né Para quem nunca viu, né É aqui que funcionam os jogos de Cassino dentro do navio E aí, ó Bom, para encerrar nosso vídeo aqui Mostrando essa primeira partezinha aqui Vou mostrar agora essa última parte Que é a galeria de foto, tá bom? Aí deixando a galeria de foto aqui Para vocês poderem estar olhando Né? E... Quem quiser assistir meu vídeo Assiste lá mais vídeos no meu canal Não se esquece de se inscrever lá, tá bom? E eu vou encerrando o vídeo aqui Com essa última parte da fotogaleria Beleza, galera? Se inscreve no meu canal Se inscreve lá E dá o like Se possível, tá bom? Então vamos lá para a fotogaleria E aí E aí Então é isso galera Fique com mais um vídeo do meu canal Agora vocês já conheceram mais ou menos como é um cruzeiro por dentro Estamos no MS Sinfonia Então um forte abraço para todo mundo Se inscreve e dá seu like lá Beleza? Forte abraço e tchau, tchau